Música A CPI da Transparência da Alerje cobrou clareza nos contratos de publicidade do governo do Estado. Após oitiva com o subsecretário estadual de comunicação e com a gerente de comunicações da CEDAI, os parlamentares deram 72 horas para que os dois enviem respostas e relatórios que não foram apresentados na audiência desta terça-feira. Segundo o presidente da comissão, deputado Alain Lopes, o governo possui gastos bilionários com publicidade e sem a devida transparência no site oficial. Por isso, solicitaram ao subsecretário o envio da prestação de contas das campanhas publicitárias realizadas de 2021 a 2024, com todos os valores em empresas contratadas, veículos que receberam repasses, além das campanhas que foram feitas nesse período e o parecer técnico dos gastos. Hoje o que se viu aqui foi uma aberração com dinheiro público sobre patrocínios na CEDAI, sobre a própria subsecretaria de comunicação do governo do Estado, que não tem nada transparente, não tem os dados no CIAF, que é o site oficial do controle. Enfim, eles precisam esclarecer isso, porque isso é crime de responsabilidade, e aqueles que tiverem cometido esse crime vão ser indiciados, inclusive denunciados ao Ministério Público. O subsecretário estadual de comunicação explicou que as informações de todos os contratos estão disponíveis no sistema eletrônico de informações, o SEI, e que existem quatro agências de publicidade licitadas pelo governo que executam as campanhas. Segundo ele, essas ações são aprovadas previamente pelo núcleo de publicidade da SECOM, junto com a secretaria que solicitou a campanha, e sempre com uma escolha técnica diante do plano de mídia a ser seguido. Por exemplo, recentemente nós fizemos junto à Secretaria de Saúde uma campanha de vacinação. Então eles nos apresentaram que a demanda partia da necessidade da gente reforçar as doses no Rio de Janeiro, que vinha uma infrequente queda. Essas informações todas, os dados técnicos que vêm desses técnicos da própria saúde, são direcionados para nós, e nós encaminhamos as quatro agências licitadas. No sistema SEI, nós colocamos todas as comprovações acerca dos processos de campanha, ligados ao plano de mídia, à contratação de publicidade, às notas de empenho, a todos os compromissos também. No site, nós colocamos as informações acerca do que tange a licitação e as contas, e a sessão pública que é aberta a partir das indicações que são feitas pelas agências para as produtoras que produziriam. A gerente de comunicações da CEDAI também foi ouvida na CPI e questionada quanto aos critérios dos patrocínios da empresa, a exemplo do contrato de 4,5 milhões de reais pagos em um camarote da revista Quem no Carnaval, com direito a 100 convites por dia para a CEDAI. Ela explicou que a empresa possui um percentual a ser gasto em termos de cooperação técnica e patrocínio, que este ano foi orçado em 18 milhões de reais, e que os contratos como este, do camarote, cumprem as estratégias de reforço institucional da CEDAI e projetos ambientais, sociais e de governança. O camarote, ele também, ele não falava só sobre a questão da publicidade, da bonificação da publicidade, tinha a questão de relacionamento, tinha a questão de a gente poder, a CEDAI durante 20 anos esteve presente no sambódromo. A gente tem não só a técnica, a gente tem a bonificação, mas a gente também teve que fazer a exposição da marca, para se relacionarem com outras pessoas que foram ao camarote, e não precisava ser só artista, tem mil ingressos o camarote, total. 100 foram destinados a CEDAI por dia, e desses 100 a gente tentou agraciar a maioria das pessoas da empresa a alguns secretários. Os deputados também solicitaram o envio de um relatório de impacto dos projetos e gastos da companhia, e vão convidar para as próximas audiências o presidente da empresa e os proprietários das agências publicitárias que executam as campanhas do governo. A gente vai aguardar receber as informações, para analisar tudo com calma, e aí depois marcar a audiência. Para a gente saber quais são as empresas, se elas terceirizam o serviço, em quanto tempo é feito o serviço, onde são veiculados, que peças publicitárias são essas, que sites que elas são divulgadas, até para saber se faz sentido você pagar 12, 15, 20 milhões de investimento numa publicidade, às vezes está indo para um sitezinho que não tem alcance nenhum. Quem é que sabe se isso está acontecendo ou não? Ninguém, porque não tem transparência.